Sai da frente que o coice é certo, jogou o balanço pra cima, sai da frente porque ele volta viu e pode te acertar Domitila e Fred acabou entrando no quarto branco, mas parece que a treta já começou Barraquito galera, é isso mesmo que vocês ouviram Domitila e Fred galera começou a disparar com frases de ofensa um ao outro logo com meia hora de quarto branco a Domitila começou a detonar o Fred dizendo que Fred só começou conversar com ela por conta que eles estão ali sozinhos e Fred não tem nada o que fazer ali dentro do quarto branco então ou seja Domitila é um quebra galho aí né um passatempo para que Fred pudesse conversar agora vale dizer pessoal que a Domitila também começou a bater boca com Fred logo no momento ela virou as costas para o Fred e disse para o Fred não conversar com ela isso tudo começou quando Fred inventou falar de jogo com a Domitila aí a Domitila para cima de mim não não vem para cá não porque eu não quero comentar sobre jogo com você bom daí então foi um chamando o outro de egoísta o Fred chamou a Domitila de egoístas né e a Domitila pediu para o Fred não dirigir a palavra para ele agora vale dizer que o Fred disse que né iria desistir iria sair ali de dentro do carro então não porque ele era fraco ou porque né por outro motivo mas sim porque ele não estava é aguentando ficar perto da Domitila aí será que tomou ranço da guria galera negócio tá pegando fogo aqui e agora a gente 12h46 da tarde o bate-boca ainda está aqui a todo vapor é isso mesmo que vocês ouviram então será que Fred vai arregar aí gente será que ele vai deixar esse jogo aí por conta da Domitila Eita tá virando o Felipe Priol quando provocava Manu Gavassi para apertar o botão logo e desistir de uma vez do quarto branco passado então galera já comenta aqui fique ligadinho e aguardo os próximos capítulos do quarto branco ou melhor carro branco né E aí E aí E aí E aí E aí E aí